Doenças autoimune, o que o seu corpo está querendo te dizer? Através da medicina tradicional chinesa e todos os estudos que eu realizo, o corpo é extremamente sábio e ele diz exatamente para onde nós devemos ir. As doenças autoimune no nosso organismo é exatamente essa barreira. O que o meu corpo está colocando como limite no meu ambiente, em relacionamentos ou em situações que são tóxicas? Então, quando eu coloco o meu corpo, o meu eu, a minha pessoa, a minha persona, à frente de uma situação que é desagradável ou que gera uma sensação de risco à minha saúde, o que o meu corpo, em forma inteligente, ele faz? Ele vai gerar uma resposta autoimune, uma resposta socorrendo e protegendo o meu corpo, atacando o inimigo. e isso acaba sendo um processo repetido. E quando nós não percebemos, é uma autoagressão no nosso organismo. O meu corpo está dizendo, olha, esse lugar ou essa situação, isso que você está vivendo é perigoso. E todas as vezes que eu vejo perigo, eu reajo. Então, eu posso ter uma reação IN, que é uma reação de proteção, de congelamento, que geralmente acontece na fibromialgia, que é uma dor, ou num processo IN, que é numa inflamação, geralmente as pessoas têm uma dermatite utópica, que é um problema de pele, queda de cabelo, uma gastrite. Doenças autoimunes são limites, limites que o nosso corpo dá para determinadas situações. E se nós reproduzimos essas situações, o nosso corpo acaba reproduzindo os sintomas, falando, olha, cuida de mim, me preserva, recalcula tua rota, reorganiza seus relacionamentos, não me exponha a esse perigo mais. Então, eu convido você a olhar com muito carinho para a tua vida, para você e para o seu entorno, para perceber qual tóxico ou saudável ele é. Emoções positivas liberam hormônios positivos, geram pensamentos positivos, relacionamentos positivos. E o ao contrário é verdadeiro. E através da medicina tradicional chinesa, e o que eu tenho procurado e vivido aqui no Japão, é. Buscar qualidade de vida é uma escolha diária. É entender o que é nocivo e o que é saudável. E escolher sempre coisas boas e saudáveis para a gente. Você não come uma torta podre, você não come uma maçã podre. Então, cuidado nos momentos, nas situações, é que você tenha exposto o seu corpo, a tua mente e a tua emoção. Seja responsável pela tua saúde. Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro.